Fala galera, aqui é o Bauer trazendo pra vocês mais um vídeo de Mumu.io O jogo tá cheio de novidades desde o último vídeo que eu gravei Agora tem bioma do deserto, tem animais Eu tô até lutando com um touro aqui, olha Eu fiz uma armadilha pra ele aqui, eu atraí ele entre as duas árvores e ele ficou preso Então eu tô aproveitando aqui pra pegar madeira e matar o touro ao mesmo tempo O bom é que quando esse touro morrer ele vai me dar bastante ouro, vai me dar alimento também Então ficou mais fácil aqui pra você upar e juntar recursos no jogo Ó, ganhei 200 de comida, 2 mil de ouro, é bastante aí galera Vou aproveitar e fazer logo o upgrade do moinho Mas também dá pra fazer uma armadilha pra esses touros usando trap e espinhos Eu vou ali embaixo pegar um pouco de pedra, eu preciso de pedra pra fazer os espinhos Pra fazer as traps também, eu preciso de 30 pedras pra cada Então eu vou tentar parar em algum lugar aqui que tenha duas pedras, fica mais fácil pra upar Achei um lugar aqui, olha, até tem um líder de uma tribo Por enquanto eu não quero treta não, vou só pegar as pedras aqui, se ele me atacar eu vou atacar Ó, ele veio pra cima, eu não quero atacar ele por enquanto, é só ele não me atacar Pronto, já juntei bastante pedra, agora eu posso pegar o arco também E agora eu vou procurar alguns touros pelo jogo Eu também quero comprar aquele chapéu que dá pra nadar na água, deixa eu ver aqui Aquele chapéu que custa 2.500, que é o Flipper Hat Aqui é outra árvore que dá pra colocar algum touro preso aqui Mas agora eu tenho um recurso pra fazer armadilha Então eu faço armadilha usando os espinhos, usando a trap É só a gente achar algum touro por aqui que tá meio difícil Bom, vou atravessar o rio, o legal desse rio aqui é que ele tem uma correnteza que vai te empurrando ali pro lado Mas se eu comprar aquele chapéu que eu tô querendo, essa correnteza não me empurra mais por tanta facilidade Pronto, consegui atravessar, vamos ver se aqui em cima tem algum touro Ali pra baixo eu matei um Ó, tem dois jogadores lutando ali, tem uma treta Aqui, achei um touro galera Aqui vai dar pra pegar esse touro Se eu conseguir fazer ele ficar preso aqui, ó Até o Demos ali tentando me atacar Vou fazer armadilha pro touro agora Pronto, consegui prender ele na trap, deixa eu comer um biscoito Vou colocar um espinho aqui na frente E vou colocar... Peraí, só acertar a posição aqui Pronto, o espinho coloquei Ó, tem esse jogador aqui, tomara que ele não venha pra cima, senão vai me atrapalhar Eu não quero lutar com ele agora, eu quero pegar esse touro aqui E pronto Só que, pensei que ele ia escorregar ali pra fora da armadilha Se você colocar mal colocado, o touro escorrega e ele sai da sua armadilha Então não adianta muita coisa Mas eu consegui acertar aqui Já até subi pra era 7, já posso escolher aqui a torre Eu vou poder colocar algumas torres também Colocando a torre, eu coloco os moinhos pra gerar no gold Eu já tenho 4 mil golds, por falar nisso, galera Eu vou aproveitar e comprar o chapéu Mas primeiro eu quero quebrar aqui as minhas armadilhas Pronto, quebrei as armadilhas Aqui também era um bom lugar pra upar, olha Tinha pedra, madeira e fruta, dava pra ficar pegando aqui Mas tendo toros, dá pra pegar à vontade É só comprar meu chapéu agora E pronto, a gente vai poder andar tranquilamente pela água Eu só não recomendo usar ele quando estiver fora da água Que ele diminui um pouco a velocidade É, eu quero chamar algum touro pelo jogo Aqui, eu vou aproveitar que eu tô no rio Eu vou equipar esse chapéu logo Pronto, agora ficou fácil pra nadar por aqui, ó Eu posso ir contra a correnteza Essa hora não vai muito rápido Mas também eu posso ficar andando mais tranquilo aqui Do que sem o chapéu Ó, tem um jogador que faz parte da tribo que eu tô Tem dois de uma tribo aqui, ó Vou tentar atacar eles, galera Vou tentar atacar Vai ser uma guerra de tribo aqui Ó, ele tá falando ele Oi, amigo, não dá pra responder ele agora Que eu tô no meio da treta aqui Eu só tenho que comer o biscoito E continuar atacando Pera aí Agora é só ir pra cima Ele tem um machado, ele não tá com a espada Então vai ser mais fácil, galera É só ele parar de fugir de mim aqui Pronto, consegui acertar Só que ele tá se curando rápido Eu tenho que tomar cuidado pra me curar rápido também Que se eu der mole aqui Ele consegue me dar bastante dano com esse machado Mas eu vou deixar pra lá Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou aproveitar que tem essa pedra, essa madeira aqui Eu vou construir uma mini vila aqui Eu não vou construir parede nem nada Só vou colocar meus moinhos E colocar uma torre em volta pra ficar atirando Se eu quero chegar perto, a torre começa a atirar Eu sei que isso não é muito seguro Logo logo alguém consegue destruir aqui as minhas torres Mas por enquanto vai gerando alguns golds aí Eu posso até ir protegendo aqui, olha Enquanto eu tiver aqui Vou protegendo, descolocando mais Agora a gente pode colocar até 7 moinhos Acho que são 7 Isso, eu já coloquei 4 Descolocar mais um pouquinho Não sei se vai ter suficiente pra tudo Acho que vai ter sim Colocar mais um aqui É, já tem 6 Só falta o último É, não tem o recurso pro último Acho que falta mais um pouquinho de madeira Acho que são 60 madeiras Vou juntar um pouquinho aqui Tá quase, 56, 57 Pronto, agora eu posso colocar Só agora eu também preciso de madeira e pedra Pra fazer a torre Então vou juntar mais um pouco aqui Assim que tiver o suficiente Coloco a torre ali Caramba, chegou uma galera aqui Olha, chegou uma galera Chegou um touro indo atrás dele Por enquanto eu não quero treta não Deixa eu só pegar Ah, o touro vai vir pra cima, galera O touro vai vir pra cima Ó, ele pode ficar preso ali no meio das árvores Só que ele não ficou preso E caramba, ele Não teve nem como fazer nada Ele foi na minha direção ali Eu fiquei agarrado, galera Como assim? Então, fico aí pra vocês Mais um vídeo de mumu.io Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos Me siga no Twitter Que é por onde eu uso novidades Sobre o canal E é isso aí, galera Valeu!